Técnica de escovação ideal em pessoas sem comprometimento bucal. Nessa aula, vamos falar com detalhes dos movimentos da escova para limpar os dentes. Isso vale para adultos e crianças que não têm muitas lesões na boca ou que não tenham muita diminuição na abertura bucal. Para as que não conseguirem fazer esses movimentos, nós teremos técnicas adaptadas que variam de criança para criança. Nós daremos algumas dicas, porém, a escovação deve ser acompanhada por um dentista. Vocês verão agora um vídeo sobre uma adaptação dessa técnica ideal de escovação em um modelo. Olá, tudo bem? Meu nome é Cris Versucci, eu sou cirurgia dentista e voluntária da EB Kids. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre as técnicas ideais de escovação, tanto para crianças como para adultos. E é claro que para crianças com EB, muitas adaptações vão ter que ser feitas, tanto para proteger os lábios, como inclusive quanto ao tamanho da escova de dente. Então, eu tenho aqui um modelo, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês qual seria essa técnica ideal de escovação. Para crianças de até seis anos de idade, tá? O ideal seria vir com a escova do lado de fora. A criança vai ficar com a boquinha um pouquinho aberta, tá? O lado de fora fazendo o movimento de bolinha, escovando tanto a gengiva quanto os dentes. E a gente conta até cinco. O ideal seria vir devagarinho, para a gente poder fazer quanto mais tempo, melhor. O tempo que você encostar a escova nos dentes, mais comidinha vai ser retirada. Então, quanto mais paciência a criança tiver, melhor. E a gente vai fazendo todo este movimento circular, para limpar a parte de fora, que seria a parte da bochecha. Por dentro, a gente vai estar fazendo movimentos de vai e vem, que é nessa superfície aqui de mastigação, tá? Onde muita comida fica grudadinha, assim, nesses vãos. Então, o ideal seria contar até cinco. Se a criança for mais velha, a gente conta até dez ou quinze, se possível. Fazendo movimentos em todas essas regiões. Na parte de cima, a mesma coisa, tá? Aí, por dentro. Tanto em crianças como adultos, é importante demais escovar a parte de dentro dos dentes. Então, aqui, na parte do fundo, a gente também vai fazendo esse movimento de bolinha, tá? Escova um pouquinho inclinada em direção à gengiva. Quando chegar aqui na frente, se a gente deixar a escova deitada, a gente não consegue pegar todos esses dentes. Então, o que a gente tem que fazer? Põe a escova em pé e vai fazendo os movimentos. Mais ou menos umas três vezes, ou até um pouquinho mais, por dente, tá? Vem até aqui, mais ou menos, essa parte da frente do canino. E depois, nos dentes do fundo, termina com o movimento de bolinha. A mesma coisa na parte de cima, tá? Na frente, os dez escovinhas em pé, assim, dessa maneira. E aí, termina dessa maneira, tá? Quando a gente vai fazer a escovação, a língua também acumula muita sujeirinha. O ideal seria pegar a parte de trás da língua, tá? Pede para a criança colocar a língua para fora. E escova da base da língua para a ponta. Aí, enxágua bem a escova. Tenta fazer umas duas ou três vezes, tá? Então, isso seria o ideal. Para crianças com EB, mais uma vez, a gente vai fazer as adaptações, tá? Inclusive, se enxaguar a escova de dente com água morna, antes de se iniciar o processo de escovação, amacia as cerdas e é mais delicado para a criança. Os pais devem escovar ou monitorar os seus filhos até que esses façam 12 anos de idade. Porque as crianças menores não têm as condições de realizarem todos os movimentos de limpeza dos dentes. Principalmente, aquelas que têm comprometimento nas mãos. Então, o responsável da criança deve sempre pegar a escova e refazer todas as áreas, mesmo se a criança falar que já escovou. Os pais devem sempre ficar atentos à quantidade de pasta e enxaguatório usados para que não haja perigo dessa criança engolir o excesso dos produtos. Dependendo da idade do seu filho, há posições mais adequadas a serem usadas durante a escovação. Se forem bebês, nós optamos por manter a criança deitada e a mãe pode colocar a cabeça da criança no colo para ter uma visão melhor dos dentes de baixo. Depois, a mãe ficaria de frente para a criança, ainda deitada, para poder enxergar melhor os dentes de cima. Em crianças maiores, os pais podem se agachar ou sentar em frente à criança para ficarem na mesma altura que ela, para que possam, assim, ver todos os dentes durante a escovação. A escolha de uma escova de dentes com cabeça pequena, adequada para o tamanho da boca da criança, é muito importante. As cerdas dessa escova devem ser sempre extra-macias. Escovas mais duras não limpam melhor e podem machucar as gengivas. Um outro detalhe importante que ajuda muito durante a escovação seria o uso de um copo para auxiliar a criança quando ela for enxaguar a boca e cuspir o excesso de pasta e espuma formada. Nós devemos sempre escovar os dentes três vezes ao dia, após o café da manhã, após o almoço e de noite, antes de dormir. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem estar colocando no Facebook que você está respondendo para vocês da melhor maneira possível. Até já!